Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apenas 10% dos estupros de mulheres no Brasil são notificados. E para a justiça, o depoimento de vítimas de estupro e assédio sexual é fundamental para fazer a prova em uma ação judicial, mesmo na ausência de um laudo pericial. Na Delegacia da Mulher do Distrito Federal, chegam casos de violência sexual quase todos os dias. O mais recente levantamento feito pela Secretaria de Segurança do DF revelou que em 2014 foram registrados cerca de dois estupros por dia. A delegada diz que como é um crime comum, o depoimento de cada vítima é importante. Na nossa prática, a gente observa que o autor de um crime sexual, de um assédio sexual, ele não é autor de um único delito. Então é importante que a polícia tenha informações de todas as vítimas, porque nós partimos também de investigações onde nós agrupamos no mesmo procedimento casos semelhantes. A importância do depoimento das vítimas de estupro e assédio sexual também teve grande repercussão aqui no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do tribunal é de que o depoimento tem grande valor como prova em uma ação judicial. Isso porque, em geral, são crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. O judiciário vem há algum tempo se posicionando dessa forma e até a doutrina coloca, porque reconhece as particularidades que envolvem esse tipo de delito. Muitas vezes, de fato, é um delito que acontece em lugares escuros, fechados, sem a presença de testemunha. Então, precisa-se dar uma importância, um valor a esse depoimento da mulher, até para que a gente possa partir a investigação em busca de indícios que corroborem essa versão apresentada pela mulher. O STJ tem entendido ainda que a falta de um laudo pericial não afasta a caracterização de estupro diante do depoimento da vítima. Além disso, em outras decisões do tribunal, os ministros entenderam que caso esses crimes sejam praticados contra crianças e adolescentes, a vítima deve ser ouvida por um psicólogo em uma sala especial. É o chamado depoimento sem dano. As principais decisões sobre o tema foram reunidas na pesquisa pronta ferramenta do site do STJ, com assuntos jurídicos relevantes. Por meio dele, é possível ter acesso a 114 decisões sobre casos envolvendo depoimentos de vítimas de estupro e assédio sexual. Legenda Adriana Zanotto